Chateau Alpes Atibaia Aqui você encontra glamour, qualidade e produtos de alto nível para cuidar de você Profissionais de excelência e equipamentos de última geração Cada ambiente foi criado para sentir-se especial e única E todo esse charme ao seu alcance e de suas convidadas Venha nos conhecer e agendar o seu dia de beleza Chateau Alpes Atibaia e você, fazendo sonhos acontecerem Dia 1º de fevereiro, volta às aulas da rede estadual E já tem muito aluno ansioso para saber como será o ano letivo A gente ainda não sabe como funciona a escola, como a gente vai se tratar Como está a expectativa? Porque é difícil chegar em uma escola nova Às vezes não tem muita amizade A expectativa é até sempre boa, né? É, a gente está ansioso, né? Porque eu não sei como é a escola E se a turma que já era do sistema estadual está ansioso Imagina só como não estavam os pequenos que estão entrando este ano no ensino fundamental Na casa da Marina Alva, a correria e a preparação foi dupla Ah, foi bem corrido, porque está acostumada com as férias, né? E daí já começa o primeiro dia tudo corrido É super corrido durante a manhã Ah, eu estou bem animada, mas um pouco nervosa E esse nervosismo não atrapalhou Acompanhados dos pais ou não, os alunos compareceram nessa primeira quinta-feira de aula E deixaram o centro movimentado O que deve aumentar ainda mais no dia 15 de fevereiro Com a volta às aulas da rede municipal Nós estamos intensificando a questão da formação dos nossos professores, gestores Temos já um planejamento intensivo de formação ao longo do ano todo Inclusive, nós já iniciamos ontem a formação com os gestores Que são as diretoras e os coordenadores E nós temos aí um planejamento muito efetivo Para que nós possamos aumentar ainda mais a aprendizagem dos nossos alunos Música Música